A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A VOLTA MAIOR OLTA PAI E A PLAACA VINCE IDIÉ SON ARCO E A FRIDADE GENUS TENHO A VAIRO FAMILIA SOMAROS . . . Dinheiro Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eu estou com o meu rock Eu estou com o meu rock Eu estou com o meu rock O único bairro mais famoso de Portugal, o único bairro que sempre representa esse bairro, representa essa zona. Hoje eu não sei mostrar essa foto, o único rapaz que faz essa estampa na parede. E um coisa com essa marca histórica, a gente não tem que ser uma bairro que faz o seu sucesso, que eu sou ali na Portugal, também na Cabo Verde. O único que tem o seu fã, a mim também como esse fã, que tá ouvindo essa música, que tá aprendendo essa arte. E hoje eu não sei ler esse bairro, nessa zona, eu não sei mostrar o único. Eu acho que esse rapaz faz um x-clip, o único que tem o rapaz que mostra essa foto, que pode ser foto na parede. Por ser uma coisa de quando se monta, uma cena muito trágica, um artista que estava em sensação mesmo, que só fazia o seu sucesso, o seu pessoal, o seu curtir, o seu seno. Também não tem o senso que ele vira ali. Aquele foto, no meu caso, foto. Hoje ele foi, o seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai. E depois você tá cantando, você ensinando as pessoas, o seu fãs. Você não tem mais de sentido. A cada um foi o seu pai e a uma. A cada um foi quando eu resistance. O seu pai tem mais de sentido. Muitos de 3, 4, 3. Ok. Muitos de 3, 3. Então, o seu pai pode mera. O que é essa? Mota Jato. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, não sei, não vai achar que ele vem, mas também, porque ele não quer saber que ele escreveu. Ele não quer saber que ele escreveu. Ele não sabe ler assim, Música. Eles ensinam um símbolo histórico, mas a única pessoa que tenta homenagear a Mota Júnior. Não? Você entende? Que pessoas que estão mal mesmo? Vocês não têm que ser músicas, fãs de pessoas, que te acompanham esse trabalho, que te acompanham esse arte. Então, o único que é mesmo foi foto, cenas para ficar eternizado na memória dos seus fãs. Todas as pessoas que você está mesmo, também ali, está chido, está odiado, está odiado, está odiado a história e está com as pessoas que às vezes, que estão morando ali e que conhecem história, que são o passado, que são o presente, e quando isso foi ali, foi muito triste, foi muito marcado e... Eu sei que uma Mota tem muito fã na Calverde, daquela hora que ele viram ali. Não faz aquele vídeo ali, mas são fãs, são fãs. Nós chegamos ali, pra chágras, A gente é a nossa família, a gente fica com 10 anos, a gente fica com a família Põe a ela Ea Aí, amor, você deve ficar mais se possui pessoas bem de frente aqui. Fui de noite a comer árvore. Esse é árvore ecológico, ele só marca. Família, eu sou o prédio corredor. Eu sou o prédio corredorosa, ele. Tudo que é o prédio, meu rapaz, é só corredorosa, só rosa. Rosei. Vou sair um player assim. Play score em duas. Já pode ser atrás de progresso, isso que é bom, rap. Campe firme, campe firme. Só bicho, só crio, corredorosa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Só trará um rolê muito de preto na street. Fibres. Dentro do Marcos. Baixada na casa. Baixada na casa. Quer passar? Não, não. Não, não, não. Não, não. Esse gajo inventa muito, hein? Esse gajo inventa muito mesmo, mãe. Só não só olha o gringo por ele ali. É o sapo ali, o girafo. Está ali. Controla só o mar. Eu vou que eu arranha. Aquele é só líquidão, família. Aquele é só na área que tem a cena ali. Aquele será lá para a área para castragar ele, veja. É cá perto. Família, ele é de fibra. Por isso que ele é sustentado, ele é de fibra mesmo. Fibra que está pôr na barco, veja. Fibra mesmo. Se era para a pele, já era, mano. Vamos lá. É um caso de que grande vai ser pra poder... Não é bom. E aí Não, não foi. 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 Não foi.